Tá lembrado daquele assalto, né gente, que aconteceu numa joalheria no centro de Rio Preto em 2017? Falamos sobre isso ontem aqui no nosso programa. Bom, na época, dois guardas municipais foram baleados e um jovem foi morto depois de ser atingido por uma bala perdida. Pois bem, ontem teve a audiência do caso ao longo de todo o dia. Essa audiência ouviu aí as vítimas e também as testemunhas de acusação. Foi no Fórum da Cidade e a gente acompanhou em detalhes pra você. Os quatro homens presos envolvidos no crime foram até o Fórum de Rio Preto, mas não chegaram a ser ouvidos. Durante a audiência, as testemunhas de acusação reconheceram os criminosos que permaneceram de cabeça baixa. Em seguida, elas foram ouvidas. Toda audiência teve duração de duas horas e meia. Segundo o advogado de um dos guardas municipais, cinco pessoas foram ouvidas, mas ainda falta a única testemunha de defesa dos réus. Depois, uma nova audiência será marcada para então ser decidida a sentença. Todas elas reconheceram que eram os réus que estavam envolvidos, contaram em pormenores todo o horror que eles passaram. Enquanto a isso, acreditamos que não haverá dúvida. O crime aconteceu no dia 15 de julho de 2017. Dois guardas foram baleados e o estudante Pedro Henrique Bueno de Oliveira morreu ao ser atingido por uma bala perdida. O roubo foi registrado por câmeras de segurança. Quando os guardas chegam para ver o que estava acontecendo na joalheria, um dos ladrões do carro desce com uma metralhadora, atravessa a rua e atira contra Clayton José da Silva Gomes e Tássia Tomoda Dourado. Duas balas perfuraram o braço e a perna direita do Clayton e Tássia foi atingida na barriga. O advogado acredita que os bandidos envolvidos no assalto devem pegar no mínimo 40 anos de prisão em regime fechado. Levando em consideração o crime de latrocínio consumado, mais de um latrocínio que o Ministério Público está pedindo, podemos esperar mais de 40 anos de pena tranquilamente. Regime inicial fechado, lembrando o crime, é hediondo. Eles têm passagens policiais diversas vezes. Um dos membros tem envolvimento com o PCC, então acreditamos que a sentença, na hora da fixação da pena, vai ser próxima do máximo legal. Para Clayton, que teve parte de uma das pernas amputada, é triste ter que relembrar os fatos, mas satisfatório ver que a justiça está sendo feita. Bom, eu fico muito triste toda vez que toca no assunto que a gente tem que recordar, reviver a história. Mas, ao mesmo tempo, é uma sensação de satisfação de ver que o direito está sendo cumprido, é a carreira que eu escolhi para seguir e que a justiça está sendo feita. E olha só, gente, quatro pessoas estão presas, acusadas de envolvimento no crime, como a Joyce contou, mas outras duas ainda estão foragidas. E ainda não há uma previsão de quando será feita uma nova audiência sobre esse caso. E olha só, gente, quatro pessoas estão presas, acusadas de envolvimento no crime.